Mas este é o ataque. O ataque é o cara estar observando o tráfego, capturando o tráfego no relé de saída, que sai da Redditor, então temos a Redditor, temos a ClearNet. Para ter um relé de saída, a comunicação precisa estar ocorrendo para uma página que não está na ONU. Por isso que relé de saída só existe quando você se comunica com sites fora da ONU, ou seja, na internet regular. E aí ele coleta esse tráfego aqui no relé de saída e no relé de entrada. E sabe qual é a probabilidade disso acontecer? Muito pequena. E eu vou mostrar por quê. Vou mostrar na prática. Vou começar então, qual é a probabilidade de eles realizarem isso? A correlação do tráfego de saída, saída e entrada. Ele sendo um relé de entrada e um relé de saída. Eu vou acessar aqui, para quem está curioso para saber, isso daqui é o Pop.OS. O Pop.OS é uma distribuição Linux. Bem bacana, inclusive, ideal para quem está querendo sair do Windows. Então, eu vou abrir aqui o Tor Browser. Então tá, agora eu vou me conectar aqui ao Tor e vou mostrar para vocês o que acontece na prática quando você acessa um site na ONU. Na ONU não. Vamos começar aqui por um site na ClearNet. Então eu vou acessar aqui o primeiro que apareceu, digitei na barra de busca, site www.torproject.org. Quando você clica nesse cadeado aqui no Tor Browser, ele te mostra o circuito. Então tem aqui o relé de entrada lá na Rússia, depois um relé na Alemanha, um outro relé na Alemanha e depois o relé de saída que encaminha essa requisição para o torproject.org. Então este é o circuito. Como que se deu este ataque lá desses pesquisadores? Criar uma subpágina não é nem um domínio, uma página completa. Eles, inclusive, colocam isso nas limitações lá no estudo e considerando os sites na ClearNet e não os sites na ONU. Então já elimina a questão do usuário que está se comunicando com os sites na ONU. Então se um site tem uma versão na ONU, e se você marca, você coloca aqui nas configurações para priorizar, basta você vir aqui, configurações, privacidade e segurança e serviço ONU. Priorize sites.ONU quando conhecido, ou seja, quando for conhecido que aquele site tem uma versão ONU, o Tor Browser se comunicará automaticamente com este domínio na ONU. Então você marca aqui como sempre. Este ataque, ele leva em conta que você está navegando em sites na ClearNet. sites na ONU, é impossível fazer isso. Sabe por quê? Porque não existirá mais o relé de saída. Porque a comunicação será criptografada de ponta a ponta. O servidor de destino que está na ONU, dentro do protocolo, ele que descriptografará esse pacote e saberá o que tem ali dentro. Então o relé, que seria o relé de saída, só sabe para onde ele tem que enviar. Não faz ideia de que aquele relé, de que aquele servidor, aquele domínio, será o último a receber aquele pacote. Então se eu clicar aqui agora, o que acontece? Você vê este navegador está enviando para a Rússia de novo, depois um relé nos Estados Unidos, depois Estados Unidos de novo, e aí depois vem relé, relé, relé e servidor na ONU. Não existe relé de saída dentro da ONU, porque você está se comunicando com o servidor que está implementado sobre o protocolo, sobre essa outra camada de rede. E aí a comunicação será criptografada de ponta a ponta. Nesse caso, você não precisa nem de HTTPS para acessar domínios na ONU. Por que vai ser criptografado de ponta a ponta do mesmo jeito? Então isso não é possível se você acessar sites na ONU. E aí agora vem a outra questão. Ah, e é claro, se você quiser se livrar aqui desses relés, basta vir aqui, novo circuito. Novo circuito Tor para este site. Quando você clica aqui, o protocolo vai criar um novo circuito e vai falar para o Tor Browser, Tor Browser, agora você vai se comunicar com este circuito aqui. O novo circuito foi criado e nesse circuito, Rússia de novo, mas agora vem Países Baixos, França, relé, 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 relé e site na ONU. Uma vez que é determinado o relé de entrada, o guardião, ele não muda. Todo nó de entrada, ele precisa de um tempo para determinar se aquele nó é realmente um nó íntegro ou se não é um atacante. Se não é um nó malicioso. Então ele precisa se comportar bem durante um tempo para ele aleatoriamente ser escolhido para ser o relé de entrada ou nó de entrada de alguns usuários. Então ele não muda aqui na comunicação. Basicamente isso, não vou me aprofundar, me aprofundo mais nisso no treinamento. Mas todos os outros serão modificados aqui. Então o Países Baixos de novo e agora é Finlândia. E aí você altera o circuito e este ataque não consegue descobrir as requisições quando o circuito é alterado. Eles colocam aqui, nosso ataque funciona em nível de circuito, em um único circuito. Ou seja, se eles estiverem observando o seu tráfego aqui, por exemplo, com o Tor Project. Se eu mudar de circuito aqui agora, já era. Acabou. Se eu vou e abro aqui uma outra página, Privacy Guide, uma outra página. Ó, este aqui é o circuito que foi criado para acessar o site Tor Project na Onion. Eu quero mostrar agora como que funciona comparar dois sites na ClearNet. Eu acessando o Tor Project na ClearNet. E a rede Tor criou um circuito. Este é o circuito. Quando eu clico em outra página, por exemplo, acesso o DuckDuckGo para fazer uma pesquisa, repara, Rússia, IP 91-220, Alemanha 87-122, País Baixos. Tor Project, Rússia, beleza? Alemanha 185-185. Ou seja, é outro circuito. São outros relés. Cada página que você acessa na Onion, um novo circuito é criado. Isso é por questão de segurança. Isso é algo intrínseco ao protocolo. O protocolo Tor foi projetado de tal forma que ele consiga fazer com que o atacante despenda muitos recursos para poder tentar descobrir quem é o indivíduo. Então, mesmo para governos tentar cooptar a maioria dos relés, se você for parar para pensar, isso é impraticável, porque nem todo mundo está à venda. Tem milhares de voluntários. Inclusive, tem voluntários que precisam ter um relé, precisam ter um servidor na Onion para eles terem a sua própria soberania, quem tem um modelo de ameaça um tanto complicado. Geralmente, indivíduos que vivem em países com ditadura. Então, eles precisam ter seu próprio servidor, nesse caso. Então, para um governo cooptar um grande número de relés para poder bisbilhotar todos os acessos que o indivíduo faz a cada site, a cada circuito, isso é impraticável. E isso é só alguns dos pontos que você encontra nas limitações deste estudo. Ele leva em conta um pequeno número de sites conhecidos pelo atacante com uma única subpágina, com o nível mais básico de criptografia de rede, analisando um único circuito e controlando, ao mesmo tempo, no mesmo circuito, relé de saída e relé de entrada. A probabilidade disso acontecer, mesmo com uma inteligência artificial, que é o que eles fizeram, eles utilizaram uma inteligência artificial para aprender, analisar o tráfego e aprender um padrão, extrair um padrão desta análise para descobrir aquele usuário, onde ele está acessando, quais sites ele está acessando, através dessa impressão digital da rede, capturando através da página. Então precisam de uma página para extrair esta impressão digital e ter acesso a tudo isso. E considerando todas essas limitações, só em um único circuito e apenas domínios na CrierNet, domínios na ONU, eles são incapazes de fazer isso. Poxa, o Tor está quebrado? Não! O Tor não está quebrado. Quando você vê uma matéria desse tipo, dizendo que quebraram o Tor, desconfia! Porque o Tor, a rede Tor, foi projetada de tal forma, similar ao Bitcoin, porque é um protocolo, um protocolo que contém regras. E todas essas regras foram criadas no objetivo de dificultar ataques, dificultar a vigilância em massa. É claro que vigiar alguns indivíduos é possível com o Tor. Alguns poucos indivíduos, mesmo assim, requer muito tempo analisando o tráfego no Tor e muito dinheiro sendo gasto para controlar relés. É possível? É possível, mas com pouquíssimos indivíduos. E geralmente são lá os terroristas, os traficantes e tudo mais, inimigo da máfia estatal, enfim. Mas em vigilância em massa, é impraticável no Tor, porque ele não é um site simples na internet a qual o governo pode cooptar e analisar o tráfego. O Tor é um protocolo composto por voluntários, por milhares de indivíduos soberanos, rodando os seus servidores, ajudando a si mesmo e também outros indivíduos a se comunicarem com os sites e garantirem, manterem o seu anonimato e a sua privacidade. É isso. Uma vez que você entende os fundamentos por trás da coisa, você fica mais tranquilo. Você vê esse tipo de notícia e você fica zen. Uma vez que eu entendi como o protocolo funciona, para mim foi simples bater o olho nessa matéria e ver que tinha algo errado. Eu não gastei nem cinco minutos descobrindo que tinha algo errado nessa notícia aqui. Eu fui lá para o estudo para ver se era isso mesmo e tudo mais e descobri um monte de limitações e tudo mais e vi que aquilo na realidade era inviável. Tinha uma inviabilidade prática aqui. Só funciona uma hipótese bem específica, que não se aplica ao dia a dia de quem está usando a rede Tor. Já são muito comuns na comunidade. Uns caras vêm dizendo que quebrou o Tor, que descobriram, mas você vai olhar, você dá um zoom e você entende como aquilo foi feito e você começa a entender que aquilo não vai acontecer no mundo real. Então, este é um ponto que as pessoas às vezes não entendem. O Tor é um protocolo de rede. O Tor não é só o Tor Browser, não é só o navegador. O Tor Browser é um client do protocolo Tor, da rede Tor. E ela funciona baseando-se em princípios. Em princípios matemáticos e teoria dos jogos. E quanto mais este protocolo for atacado, mais robusto ele será. Porque ele corrigirá essas falhas e se tornará cada vez mais e mais seguro. Mesmo que governos cooptem um monte de relés, mesmo que governos gastem uma fortuna em relés, ainda não será possível derrubar o Tor. Porque mais indivíduos começaram a rodar nodes. Ah, o governo está criando relés? Vamos fazer um mutirão aqui de criação de servidores para usuários. Vamos lançar tutoriais de como criar um servidor, o seu próprio servidor. Tem isso, já tem na internet. Como você cria um servidor na ONU. E aí, os milhares de relés no Tor, que um governo gastou fortuna, milhões, roubando os próprios indivíduos que ele pretende vigiar, ficará disperso ali um pequeno grupinho de relés dentro de uma rede imensa, com centenas de milhares de voluntários. Então, ataques no Tor são possíveis? Mas são improváveis. E se acontecer, acontecerá com um grupo muito pequeno, muito reduzido de indivíduos, ataques focados em indivíduos que acessam tal página, que costumam acessar tal página, quando se sabe que o usuário usa, acessa aquela página, isso acontecer de forma massiva com todos os usuários, vigilância em massa no Tor, improvável de isso acontecer. Então é isso aí. Vou ficando por aqui de vez. E é isso que a gente se fala. Até o próximo vídeo ou até o próximo evento ao vivo. E é isso aí.